Olá, segundo ano! Como estão? Preparados para mais um dia de muitas aventuras? Então vamos lá? A aula de hoje na área de ciências humanas e o tema brincadeiras e a passagem do tempo. Então, observando essas imagens, pessoal, que as crianças estão ali brincando, o que vocês conseguem ver? Quais brincadeiras estão presentes ali nessas imagens? Vamos ver? Temos ali, ó, dois meninos ali brincando com um boneco, uma menina pulando corda, dois meninos brincando de gude, uma menina brincando de amarelinha, tem alguém ali também brincando, né, com a pipa, tem a brincadeira de roda e tem os meninos ali no fundo brincando com o peão, não é verdade? Então, e aqui embaixo tem escrita a palavra saudade. Por que que ali tem escrita a palavra saudade? Porque nós hoje vamos falar sobre a brincadeira e a passagem do tempo, então a gente vai fazer, né, a gente vai ver como eram também as brincadeiras antigas. Então, tudo que já passou, deixa o quê? Saudades, não é verdade? Então, vamos lá? E para começar essa aula com o pé direito, nós vamos fazer agora a leitura de uma história de Ana Cristina Santiago e ilustrações de Débora Cavalcante. O nome do livro é A Fábrica de Brinquedos. Vamos lá? Era uma vez um garotinho que adorava brincar. Ele também adorava usar sua imaginação e criatividade. Era como se vivesse sonhando acordado. Nossa! E pode alguém sonhar acordado? Não sei, mas com ele era assim. Sabe qual era a sua brincadeira preferida? Você não faz ideia! Todos os dias, enquanto sua mãe preparava o almoço, ele pegava a tampa de uma panela e logo fazia dela um volante e saía a dirigir pela casa toda. Bi! Saiam da frente! Ele gritava. Um dia, sua mãe resolveu fazer uma faxina na casa. Ao terminar, ela colocou numa caixa tudo o que não queria mais. Como ele era muito curioso, foi na ponta dos pés ver o que havia lá dentro. E quando ele abriu a caixa, gritou. Nossa! Ficou tão feliz com o que viu, que pulava feito um sapo de um lado para o outro. Lá dentro tinha caixas e embalagens. Embalagens vazias e de vários tamanhos. E ele logo pensou, Oba! Posso criar muitos brinquedos com todas essas coisas. Maravilha! Sua felicidade era tamanha que ele quis compartilhar essa alegria com seus amigos. Sabe o que ele fez? Saiu pela rua convidando a turminha toda para ir até a casa dele. Chegando lá, ele mostrou com muita animação o que havia na caixa e sugeriu que construíssem seus próprios brinquedos. Alguns amigos acharam que era maluquice dele. Outros toparam. Então, utilizando cola, Fita adesiva, canetinhas coloridas, Iniciaram as construções. De dois palitos de picolé, Criaram um avião. Algumas caixas vazias foram transformadas em um trenzinho muito legal. Eles se divertiram a tarde toda criando brinquedos. A sala da casa de sua mãe ficou parecendo uma fábrica de brinquedos. E depois de ver tudo pronto, eles ficaram muito felizes. Um dos amigos teve uma ótima ideia. Sabe qual foi essa ideia? Distribuir parte dos brinquedos para as crianças da vizinhança. Então, saíram pela rua distribuindo tudo, deixando todos felizes. E a partir desse dia, Todas as caixas e embalagens vazias não foram mais para o lixo. Os vizinhos levavam todas para a nova fábrica de brinquedos, A casa daquele garotinho que adorava brincar e usar a imaginação. E você, não gosta de criar também alguns brinquedos com coisas que sua mãe não vai mais precisar? Use a sua imaginação e mãos à obra. Então, pessoal, vamos lá, né? Essa história, a fábrica de brinquedos, Vai contando aí, né? Sobre um garoto que ele adorava fabricar os brinquedos dele. Ele não se importava de comprar brinquedo novo, De ter jogos eletrônicos. A história não fala que ele não gostava, né? Talvez até ele gostasse. Mas ele gostava muito mais de fabricar os próprios brinquedos dele Com coisas que não serviam mais, né? Que para as pessoas não tinham mais serventia, Mas que para ele era uma diversão. Então, a partir daí, ele começou a fabricar os brinquedos, Ele começou a dividir esses brinquedos com os amiguinhos, E depois ele foi dividindo também esses brinquedos com outras crianças. E as pessoas da vizinhança começaram também a perceber Que aquilo que eles achavam que era um lixo, Na verdade, tinha alguma serventia. Tudo que vai para o lixo, na verdade, tem alguma serventia. E então, eles começaram a levar o que eles não queriam mais, O que seria descartado, Para a casa do menino, que era a fábrica de brinquedos da vizinhança, né? E todo mundo ficou muito feliz. Esse menino era um menino muito criativo, Porque ele pegava qualquer coisa que estivesse ali, E dali ele criava um brinquedo novo, E todo mundo se divertia, não é verdade? Agora, eu quero saber algo do segundo ano. Vocês sabem me dizer, como foi que surgiram as brincadeiras? Como vocês acham, no segundo ano, que surgiram as brincadeiras? Quem será que teve essa ideia, assim, de inventar a brincadeira? Como foi que a brincadeira surgiu? Hum? Vamos lá? Três segundos aí, por segundo ano, me respondem. Bom, as brincadeiras surgiram justamente por conta, Vou falar aqui, vocês vão até pensar que, Meu Deus, pró, mas é verdade. As brincadeiras surgiram, gente, justamente por conta da escola. Vocês sabiam disso? As brincadeiras surgiram para facilitar o processo de aprendizado das crianças. As crianças que tinham muita dificuldade para aprender a ler, A escrever, a contar, a fazer conta. Então, as pessoas começaram a criar alguns jogos e brincadeiras Para facilitar a aprendizagem dessas crianças. Olha que legal, o que a gente pode entender daí? Que, brincando, nós também podemos aprender muita coisa. É por isso que, muitas vezes, quando a gente está na escola, O professor leva um monte de joguinhos, né? De brincadeiras bem legais Para facilitar o aprendizado de vocês. Não é verdade? E aí, eu queria saber de vocês também, O que é que vocês mais gostam de brincar? Conta aí para a pró. Bora lá? Dois segundos, para vocês me falarem aí as brincadeiras preferidas de vocês. Então, pessoal, existem várias brincadeiras muito legais, não é verdade? Olha só, eu estou vendo já algumas aqui, né? Temos algumas brincadeiras aqui. Nessa imagem tem uma criança ali brincando de bambolê, A gente tem ali a amarelinha, Tem uma criança ali que está dançando, né? Tem aqui, olha, os meninos brincando de pega-pega, Pula a corda, corrida de saco, A brincadeira do ovo na colher, A brincadeira do ovo na colher na corrida de saco, Que é uma brincadeira tradicionalmente junina, não é verdade? Não que a gente não possa brincar em outras épocas, Mas principalmente no São João, Quando tem os arraiais, Até na própria escola, né? No dia de São João, É comum os professores fazerem essas brincadeiras, né? Do ovo na colher, A corrida de saco, De acertar a bola na latinha, A pescaria, Então são brincadeiras tradicionalmente juninas, Mas não é proibido brincar em outras épocas, viu? Crianças podem brincar à vontade. Agora, eu queria saber, Vocês conhecem as brincadeiras antigas? Quando nós falamos em brincadeiras antigas, Estamos falando das brincadeiras do tempo, Das nossas avós, Das nossas mães, Das nossas bisavós, Não é verdade? As brincadeiras mais antigas. E aí? Quais são, Pro? Quais eram essas brincadeiras? Como será que a minha avó brincava quando ela era criança? Como será que a minha mãe brincava quando ela era criança? Vamos ver? Então vamos lá. Pessoal, Na época, né? Dos nossos avós, Dos nossos bisavós, Dos nossos tataravós, Nós ainda não tínhamos A tecnologia desenvolvida como temos hoje. Então hoje nós temos várias brincadeiras Que são mesmo até com o auxílio de jogos eletrônicos, De programas de computador, Não é verdade? Hoje nós temos joguinho que a gente pode baixar no celular, Videogame, Tem joguinho no computador que você pode jogar online, Não é verdade? Só que na época dos nossos avós, Na época dos nossos pais, A gente ainda não tinha essa tecnologia. Então as brincadeiras eram muito mais brincadeiras coletivas, Muitas vezes, né? Os brinquedos eram até compartilhados, E os brinquedos não eram brinquedos, né? Com esses avanços tecnológicos. Então, Aqui nós temos alguns exemplos de brincadeiras, Da época dos nossos avós, Dos nossos bisavós, Vamos ver? Ali temos três crianças ali, né? Brincando de corda, Pula corda, Essas brincadeiras, Essa brincadeira pula corda, Eu vejo até hoje, Muita criança brincando na hora do recreio, Na escola, Olha aqui os meninos aqui embaixo, Brincando de jogar bolinha de gude, Que eu também vejo muito, Essa brincadeira aqui embaixo, O pessoal de junto da gude, Não sei se todos conhecem, Chama-se telefone sem fio, E é muito legal, Porque a pessoa que está falando, Ela manda uma mensagem, E às vezes a pessoa que está ouvindo, Não entende, E aí, Quem está ouvindo, Fala alguma coisa muito engraçada, Muito absurda, Que foi o que ela entendeu, É muito legal, Telefone sem fio, Tem uma outra criança aqui, Brincando com cavalinho de pau, Era muito comum na época dos nossos avós, Os meninos brincarem com cavalinho de pau, Tem um menino aqui, Empinando pipa, Que até hoje também eu vejo alguns meninos fazendo isso, Tem os meninos ali brincando de pião, Certo? Só que atualmente, Nós podemos perceber que os brinquedos ganharam, né, Uma nova roupagem, Então, Temos os brinquedos, né, Eletrônicos, O videogame, O joguinho do celular, Temos Computador, Que nós podemos baixar o jogo, Até jogar online, né, Na internet, Mas nós também temos outros brinquedos, Que são mais atuais, E que não são, Não usam programas, né, Então, por exemplo, Temos ali, O patinete, O patinete, Que ele vem, Ganhando sempre uma cara nova, Foi ficando mais colorido, O skate, Também com a vitória de Raíssa, Na Olimpíada, Ela ganhou a medalha no skate, Agora as pessoas estão andando também muito mais de skate, Na verdade, Temos outros jogos também atuais, Como os bloquinhos de montar, Os blocos lógicos, Os brinquedos mais coloridos, Então, São brincadeiras atuais, Certo? Que as crianças estão, É, Usando para desenvolver sua imaginação, E também para se divertir, Não é verdade? Não é verdade? E nós também temos brincadeiras, né, Que são influências, É, Dos povos que formaram, Ajudaram a formar a nossa cultura, Como todos sabem, A nossa cultura foi formada através do encontro de vários povos, Então, Nós temos influência nos nossos hábitos, Nós temos influência dos povos indígenas, Nós temos influência dos povos africanos, Nós temos influência dos europeus, Nós temos influência dos povos da Ásia, né, Do Japão, Da Coreia, Do Oriente Médio também, Né, Como por exemplo, Da, Da, Da Turquia, Da Síria, Da, Da Arábia, Porque, Todas essas pessoas, Vieram morar aqui no Brasil, E aí, Quando essas pessoas todas se encontraram, Formaram, É, Essa cultura, Ajudaram a formar essa cultura, Né, Que nós vivemos, E isso também aconteceu nas brincadeiras, Então, Tem, Tem algumas brincadeiras que são, É, Do nosso cotidiano, Que são, É, Influência de outros povos, Então, Por exemplo, Aqui temos as brincadeiras de origem indígena, Como cabo de guerra, O cabo de guerra, Que é essa primeira brincadeira que está aparecendo, Né, Precisa de uma corda, E aí, Uma certa quantidade de pessoas, Né, Distribuídas iguais, Nas duas pontas da corda, Puxando a corda para um lado, E para o outro, Então, Ganha aí o lado que conseguir puxar a corda, E também temos a peteca, Né, É outra brincadeira de origem indígena, É, A peteca não pode deixar cair, Né, A gente sempre tem que estar batendo nela, Para ela voar, Não pode deixar a peteca cair, Temos também as brincadeiras de origem africana, Então, Eu trouxe aqui a bonequinha, A baiomi, Que é uma bonequinha feita de tecido, É uma boneca típica da África, Certo? E temos também a amarelinha africana, Tá? Essa amarelinha, Ela é um pouco diferente da nossa, Porque é a amarelinha, A nossa, A gente vai jogando a pedrinha, E tem a casa que não pode cair, A amarelinha africana, A gente já vai brincar de uma outra maneira, Seguindo uma outra sequência, Certo? E temos as brincadeiras tradicionalmente brasileiras, Né, É, Eu falei lá no início da aula, Que nós tínhamos as brincadeiras, Que eram tradicionais, Do São João, Né, Mas que a gente podia brincar também, Em outros momentos, Que não era proibido, E nós temos outras brincadeiras aqui, Tradicionalmente brasileiras, E aí vamos ver, Essa imagem é uma tela de Ivan Cruz, Que retrata justamente aí, As crianças brincando, Tem várias brincadeiras, Será que a gente consegue identificar todas, Ou uma grande quantidade, Vamos ver? Olha só, Eu identifiquei já ali, Perna de pau, Bambolê, Bambolê, Corda, Amarelinha, Patinete, Pé de lata, Que é muito legal, Pé de lata, Tem ali o velotró, Brincadeira de roda, Tem pipa, Pião, Enfim, Todas essas brincadeiras, São brincadeiras, Que são brasileiras, E que atravessaram, Né, Gerações, Né, Na realidade, Nossos avós também brincavam, Com várias brincadeiras dessas, Nossos pais, E hoje nós também brincamos, Com essas brincadeiras, O que é muito legal, Eu vejo muito na escola, As crianças brincando, Com várias coisas ali, O catavento, Eu vejo muito brincando de corda, E pessoal, Como foi dito, As crianças hoje, Também brincam, Como as crianças antigamente, Não significa, Pessoal, O fato das brincadeiras, Terem surgido, Outros brinquedos, Que também, Funcionam com o uso da tecnologia, Não quer dizer, Que nós não brincamos, Com os brinquedos, Que nossos pais, Nossos avós, Brincaram, Não quer dizer, Então, Na realidade, Nós ainda brincamos, Com muita coisa, Nós usamos ainda, Muitos brinquedos, Então, Brinquedos, Que talvez vocês nem saibam, Que já existem, Há muitos anos, Que nossos avós, Que já estão muito idosos, Brincavam, E nós, Até hoje, Brincamos, Então, Por exemplo, Pipa, A pipa, É um brinquedo, Muito antigo, Né? Nossos avós, Nossos bisavós, Brincaram, E hoje, Nós vemos crianças ainda, Né? Brincando, Salta-pipa, Pião, Teve uma época, Que os meninos, Eu via os meninos, Na escola, Fazendo até batalha, De pião, De pião, De ioiô, Também, Pra ver quem conseguia, Ficar mais tempo lá, Com o pião, Sem cair, Pra ver quem conseguia, Fazer as manobras, Com o ioiô, Pula corda, Eu vejo muitas meninas, Brincando de pula corda, Na verdade, Gude, Eu vejo os meninos, Disputando, Pra ver quem é, Que vai ganhar mais gude, Então, São brincadeiras, Né? Que muitas vezes, Nós não nos damos conta, Que são bem antigas, Mas que até hoje, Nós brincamos, Não é verdade? E aí, A pergunta, Por que será, Que as brincadeiras mudaram? Pessoal, Um dos principais fatores, Né? Que levaram, As brincadeiras, A mudar, É o avanço, Da tecnologia, Então, Conforme a tecnologia, Foi avançando, Novas brincadeiras, Foram surgindo, Novos jogos, Foram surgindo, E as pessoas, Foram cada vez mais, Adotando, Esses jogos, Essas brincadeiras, No seu cotidiano, As crianças, Foram adotando, Não é verdade? E além disso, Também tem a questão, Da própria afinidade, Que a criança, Tem com a brincadeira, Muitas vezes, Uma brincadeira, Que eu gosto muito, Que é muito divertida, Para mim, Não é divertida, Para o meu coleguinha, Para a pessoa, Que está comigo, Por exemplo, Tem criança, Que gosta muito, De brincar, De pega-pega, Que gosta muito, De correr, Tem criança, Que não gosta, De correr, Tem criança, Que não pode correr, Muitas vezes, Porque tem algum, Algum problema, De saúde, Né? Ou porque não gostam mesmo, Não querem, Brincar de pega-pega, Querem brincar, De alguma outra coisa, Então, Com isso, As brincadeiras, Começaram, Né? A mudar, Também, Mas, Não significa dizer, Que as brincadeiras, Sumiram, As brincadeiras, Continuam, Aí sim, Sendo perpetuadas, Né? De geração, Em geração, E agora, Pessoal, Nós vamos fazer, Como o personagem, Do nosso livro, Lá no nosso livro, A fábrica de brinquedos, Ele fabricou, O brinquedo dele, Né? Utilizando o que tinha, É, Dentro da caixa, Que a mãe ia jogar fora, O que não, Para a mãe dele, Não servia mais, Mas que para ele, Era uma grande, Diversão, Vocês conhecem, Esse brinquedo? Quero ver, Quem vai me dizer, O nome, Pessoal, Desse brinquedo, É jogo da velha, E nós vamos, Fabricar agora, Esse brinquedo, Em seguida, Eu vou ensinar, Vocês, Como é, Que se brinca, Com o jogo da velha, Tá certo? Então, Vamos lá, Fabricar nosso brinquedo, Segundo ano, Vamos lá, Esse aqui, É o brinquedo, Que eu mostrei, A vocês, Na imagem, Pró, Como foi, Que foi feito, Esse brinquedo, Eu peguei, Uma bandejinha, De isopor, Essa bandejinha, De isopor, É daquelas, Que a gente, Compa no supermercado, Que vem com, Queijo, Presunto, Com frios, Né? Então, Usou, Geralmente, Joga no lixo, Então, Você guarda, Para fazer, O seu brinquedo, E para fazer, Aqui, Olha, Os, Os, Os espaços, Para brincar, Eu usei, Aqui, Um EVA preto, Mas, Você pode usar, Um papel colorido, Que você tenha, Em casa, Jornal, Você pode usar, Fita colorida, Tipo, Durex colorido, Enfim, Usem a imaginação, Certo? E aí, Vocês colam, Vocês podem colar, Aqui, Eu colei com fita, Mas, Vocês podem colar, Com a cola, É, Cola de silicone, Pode pedir, Ajudar o papai e a mamãe, Para usar, Se tiver pistola de cola quente, Colar com cola quente, Se for usar cola quente, Tomar cuidado, Para não se queimar, Sempre com a supervisão, De um adulto, Porque pode se queimar, Pode tomar um, Um choque, Então, Cola quente, Tem que ter cuidado, E agora, Pró, Como é que eu vou brincar? Você vai precisar brincar, Com a outra pessoa, Para brincar, Você vai precisar, De dez tampinhas, De garrafa pet, Certo? Sendo cinco de uma cor, E cinco, De outra cor, Aqui eu usei, Laranja, E verde, Mas você pode usar, Cinco azul, Com cinco vermelha, Cinco amarelas, Com cinco brancas, E por aí vai, O importante é que sejam, Cinco de uma cor, E cinco da outra, E aí você vai escolher, A sua cor, E a outra pessoa, Vai ficar com a outra cor, No meu caso aqui, Eu vou ficar com a laranja, E a minha colega, Que está aqui, Jogando junto comigo, Vai ficar com a verde, Agora a gente vai bater, Pau ímpar, Para ver quem vai começar, Tá? Pronto, Então eu ganhei, Eu que começo, Então como é que eu vou começar a brincar? Vamos lá? Eu vou colocar a tampinha, Aqui em algum lugar, E a gente tenta fazer, Uma sequência de três tampinhas, Da mesma cor, Ou, Na horizontal, Na horizontal, Horizontal é o que? Pro deitado, Deixa eu virar, Para vocês verem, Horizontal, Vertical, Que é em pé, Ou na diagonal, Que é passado aqui, Tipo um X, Tá vendo? Tem que ser três tampinhas, E o meu outro colega, Sempre vai colocando, A tampinha com a cor dele, Para não deixar, Eu fazer essa sequência, Aqui, Por exemplo, Eu já não posso mais fazer uma sequência, Porque se eu botar aqui, Aqui já tem uma tampinha verde, Eu tenho que procurar outro lugar aqui, Para fazer a sequência, Vamos lá? Ó, Vamos tentar fazer a sequência aqui, Olha só, Tá vendo? Ela não deixou fazer a sequência aqui, Aí eu já tenho que pensar em uma outra estratégia, Vamos lá? De novo, ó, Eu já não consigo fazer a sequência aqui, Não consigo, Aí agora, Olha só, Presta atenção, Olha o que ela fez, Ela tá tentando fazer uma sequência aqui, Observem, Mesmo que eu tivesse, Um outro espaço, Para colocar aqui, Eu tenho que colocar uma tampinha aqui, Porque se eu não colocar, Vai deixar ela ganhar, Vai deixar ela fazer a sequência, Tá vendo? Pro ninguém ganhou, Significa que deu velha, Quando não ganha, Quando ninguém ganha a brincadeira, Deu velha, É por isso que chama de jogo da velha, Vamos mais uma mão para vocês entenderem, Só mais uma mão, E depois eu quero que vocês façam essa brincadeira, E se possível, Tirem fotos, E podem pedir ao papai e a mamãe para postar, Nas redes sociais, E marcar lá o Instagram da Seduc, Tá certo? Para a gente ver vocês fazendo essa brincadeira bem legal, Tá bom? Então vamos lá, Eu começo, Vou começar de novo, Ó, Vamos ver agora, Se a gente consegue, Mais uma vez, Nós não conseguimos fazer a sequência, Por que que isso está acontecendo? No PRO, Por que tanto eu como a colega, Nós estamos muito focados no jogo, Nós estamos, Né, Com o objetivo também, Não fez a sequência também, E tentar fazer com que o jogador não deixar, O outro jogador, Também fazer a sequência, Mas façam na casa de vocês, Que vai ser muito legal, E quem conseguir fazer, Manda foto, Ou então grava um vídeo, Pede ao papai e a mamãe, Que eu quero ver, Tá bom? Segundo ano, Então, Foi um prazer estar aqui com vocês, Mais uma vez, Até a próxima aula, Beijo, Tchau, Tchau!